Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu me chamo professora Anne e vou trabalhar matemática e hoje nós temos aqui o nosso intérprete, professor Tiago. Tudo bem, professor? Maravilha! Então, pessoal, antes eu gostaria de dar alguns recadinhos. Primeiro recadinho é sobre o Classroom. Não esqueçam de clicar em enviar quando vocês fizerem os exercícios, porque só assim você vai garantir a sua presença, ok? Outro recado muito importante é que na sua escola os professores já estão trabalhando com o Meet. Então, é importante, se você ainda não sabe os horários, dê uma ligadinha na escola, vá até a escola, converse com o coordenador, com o diretor e veja esses horários e participe. Essas aulas são para você, pensando em você. Então, participe. Outro recado muito importante é, se você não está conseguindo ter acesso às aulas via Meet ou pelo Classroom, procure a sua escola, peça o material impresso e não deixe de acompanhar as aulas. Nós estamos no final do ano letivo, então é importante que você participe, que você corra atrás das suas aulas, ok? Bom, pessoal, na aula anterior, nós falamos sobre a adição e subtração utilizando os números racionais, parte 1. E hoje, nós vamos continuar falando sobre esse assunto. Lembrem-se que os números racionais são agora aqueles números que são escritos em forma fracionária ou em forma decimal. Em forma decimal é aquele númerozinho que tem vírgula, tá? E esse número, ele pode ser positivo e também pode ser negativo, ok? Então, veja, aqui a professora colocou uma definição sobre os números racionais e colocou essa definição também na linguagem matemática. Então, ela fala assim, o conjunto dos números racionais é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de uma fração. Só que, detalhe, o numerador, ele tem que ser um número inteiro, lembra quem é o numerador? O numerador é a parte de cima da fração, no caso, representado por esse pezinho. E o denominador pode ser qualquer número, desde que seja um número diferente de zero. Por que tem que ser diferente de zero? Porque se for zero, aí ele já não é mais um número fracionário, ok? Vamos interpretar aqui, então, esse símbolo é o símbolo dos números racionais. É como se fosse um Q, né? Mas ele é o símbolo dos números racionais. Então, o que é um número racional? O número racional é um número qualquer, que ele chamou de X, tal que, né? É uma condição onde esse X tem que ser um número escrito em forma de fração e onde o P, ele deve ser um número inteiro e o Q, que é o numerozinho de baixo, que é o denominador, ele também pode ser inteiro, porém, um número que seja diferente de zero. Por isso que ele colocou aqui Z asterisco. Por quê? Significa que pode ser um número conjunto dos números inteiros, só que diferente de zero, jamais podendo incluir o zero. Se for zero, ele deixa de ser um número fracionário. Ele não é mais um número fracionário, tudo bem? Bom, e aqui eu coloquei para vocês os conjuntos, né? Primeiro a gente estuda o conjunto dos números naturais, depois a gente percebe que além dos números naturais, existem também os números negativos e inteiros, né? E depois, quem abrange os números naturais e os inteiros também são os números racionais. E aqui dentro também estão os números que são escritos na forma fracionária e também na forma decimal, ok? Bom, então vejam esse exemplo. Esse exemplo é um exemplo com temperatura. Nem sempre uma temperatura, ela vai ter uma medida exata. Então, por exemplo, pode ser que hoje em Curitiba esteja fazendo, ou na sua cidade aí do Paraná, esteja fazendo 17 graus e meio, né? Não é uma medida exata de temperatura, ok? Então, veja esse exemplo. Considerando a temperatura em graus Celsius, se a temperatura era de 2 graus e meio abaixo de zero, o que isso significa? Abaixo de zero significa que é um valor negativo, uma temperatura fria, né? Por quê? Ela está abaixo de zero, então ela vai ser negativa. Então, a professora representou esses 2 graus e meio sob a forma de fração, tá? Na verdade, aqui a gente tem um número que a gente chama de número misto, né? Que é quando a gente tem um número inteiro mais um número em forma de fração. Então, a temperatura menos 2 graus e meio. E vamos supor, então, que essa temperatura tenha subido 4 graus. Quando a gente fala subir, quando a gente está falando de temperatura, na verdade nós estamos aumentando, nós estamos esquentando essa temperatura, ok? Então, ela passou a ser 1 grau e meio acima de zero. Por que ela passou a ser 1 grau e meio acima de zero? Porque se eu pegar essa temperatura que estava marcando antes, que é menos 2 graus e meio, e somar com a quantidade que ela subiu, Olha lá, o número positivo, ele é maior, né? 4 é maior que 2 graus e meio. Então, essa temperatura, ela vai ficar positiva. Então, vai ser 1 grau e meio positivo, ok? Bom, nós podemos escrever essa informação de duas formas. Nós podemos escrever assim, ó, em forma de fração, igual a professora colocou, Menos 2 graus e meio mais 4, tá? Que vai dar 1 grau e meio. Ou podemos ainda escrever essa mesma informação na forma de números decimais, que são os números com vírgula, ok? Então, quando a professora falar, a partir de agora, em números decimais, lembra que eu estou me referindo aos números que têm a vírgula. Então, a professora colocou, menos 2 graus e meio mais 4, tá? Eu fiz questão de colocar aqui mais e mais 4, porque aqui a gente tem que lembrar que a gente faz o jogo do sinal, né? Então, quando a gente tem os sinais iguais, esse sinalzinho, quando eles são iguais e eles estão juntos, eu transformo ele em positivo. Então, eu tenho menos 2 graus e meio mais 4, o que eu vou fazer na verdade? Eu sei que o valor positivo é o meu valor maior. 4 é maior que 2 e meio. Então, se o valor positivo é maior, o resultado também vai ter que dar um resultado positivo. Como eu faria isso? Eu armaria minha continha lá no meu rascunho e faria 4 menos 2 e meio, ok? Bom, então seria 1 grau e meio positivo, certo? Então, veja essa atividade 1. Na atividade 1, ele fala assim, quando a temperatura passa de menos 1,3 graus para menos 4,1 graus Celsius, qual é a variação? Lembra de variação? Lembra de amplitude? A gente vai ter que pegar a temperatura final menos a temperatura inicial e descobrir essa variação. Então, a professora vai dar um tempinho para você fazer esse cálculo e descobrir de quanto foi essa variação. Tudo bem? Então, a professora já volta. E aí E aí E aí E aí E aí Música Música Vamos lá então? Veja, então para calcular essa variação, nós vamos fazer a subtração da temperatura final menos a temperatura inicial. Então nós vamos pegar lá, menos 4,1 é a temperatura final, é a temperatura já com a variação, menos, lembra que esse menos é para você descobrir a variação. E esse outro menos aqui que está junto com o número dentro do parênteses é o sinal do número. Então eu não posso simplesmente ignorar ele, eu tenho que levar esse sinal para a continha também. E por que a professora colocou esse número dentro do parênteses? Justamente porque esses sinais, eles não podem ficar juntos. Então eu coloco um parênteses para separar e faço o joguinho do sinal. Quando eu tenho dois sinais iguais e esses sinais estão juntos, eu transformo em mais. Isso é uma convenção. Se os sinais fossem diferentes, se aqui fosse mais e aqui fosse menos, eu transformaria em menos. Sinais iguais, eu transformo em sinal positivo. Ok? Então eu devo 4,1 e paguei 1,3. Olha lá, quem é o valor maior? O 4,1 que é negativo ou o 1,3 que é positivo? 4,1 é maior que 1,3. E como o 4,1 é negativo, o resultado também vai ficar negativo. Ok? Então eu vou fazer 4,1 menos 1,3. Então vai ter uma variação de menos 2,8 graus Celsius. Por que o professor está explicando assim? Porque de repente você vai querer montar essa continha lá no teu caderno e vai querer armar, vai efetuar a continha. Então você tem que colocar sempre o valor maior em cima e como um valor é negativo e o outro é positivo, você tem que fazer a subtração e não soma. Porque eles têm sinais diferentes, então a operação será de subtração. Ok? Beleza. Então respondendo, né? Significa que a temperatura, ela diminuiu 2,8 graus Celsius, né? Ela diminuiu porque ela está com o sinal negativo. Se ela está com o sinal negativo, significa que ela está abaixo de zero. Então é uma sensação fria, né? Ok? Então veja a atividade 2, então. Qual o valor da expressão? X mais Y menos Z, sabendo isso aqui. Olha lá, o X ele vale menos 0,6. O Y vale 2,5 ou 2,5. E o Z, ele também vale 2,5. Só que olha que interessante, aqui ele está expresso em forma de fração, né? De número misto. E aqui ele foi expresso em forma de número decimal. Então o que você vai fazer? Você vai substituir cada letrinha dessa pelo seu valor numérico, cuidado com os sinais, tá? E vai encontrar então o valor dessa expressão, ok? Então a professora vai dar um tempinho para você tentar resolver essa expressão e eu já volto, tudo bem? E vai encontrar um tempinho para você tentar resolver essa expressão. Então a professora vai dar um tempinho para você tentar resolver essa expressão. Vamos lá então, corrigindo o nosso exercício. Então olha lá, eu tenho x mais y menos z, eu vou substituir os valores, ok? Substituir o x por menos 0,6, substituir o y por 2,5 e cuidado, o meu z, gente, aqui tem um errinho, tá? Porque aqui faltou um sinalzinho, aqui é menos 2,5, tá? Tá vendo que a professora trouxe pra cá, menos 2,5? Então lá na hora da atividade a professora vai deixar corrigido, tá bom? O que a professora fez? Ou os números, ou todos eles devem estar na forma de fração, ou todos eles devem estar na forma de número decimal. Então como a maioria está sob a forma de número decimal, a professora pegou esse 2,5 e transformou também na forma de número decimal, ok? E aqui é menos, tá pessoal? Esse menos aqui está correto, tá? Então vamos lá, ó, menos, esse menos é o menos do número, então ficaria menos com menos, mais. O que vocês podem fazer aqui? Vocês podem somar esses dois valores e depois diminuir esse 0,6, tá? Já que ele está com o sinal negativo. Então foi isso que a professora fez. A professora armou a continha, ó, somou o 2,5 com o 2,5, que vai dar um número inteiro, 5. Desse 5, eu tirei esse 0,6, tá? Então a professora fez a continha, ó, 5 menos 0,6. Só que não dá pra tirar 6 de 0, né? Aí eu tenho que emprestar do 5, o 5 vai ficar 4 e vai passar 1 pra esse 0. 10 tira 6, 4 e 4, lembra que aqui agora ficou 4, 4 menos 0, 4. Então o resultado final dessa expressão é de 4,4, ok? Só lembrando que esse termo é negativo, senão você não vai conseguir chegar a esse valor, ok? Bom, atividade 3, olha lá. Então a professora falou na aula anterior que ao efetuar a subtração ou adição de frações com denominadores diferentes, o primeiro passo é encontrar o denominador comum. Então nós temos aqui 2 quintos mais menos 1 terço. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é encontrar o denominador comum entre 5 e 3, ok? Então você vai lá, vai calcular o denominador comum e depois você vai encontrar os numeradores. Lembra que aqui a gente tem que fazer o jogo do sinal. Então mais com menos vai ficar quanto mesmo? Muito bem, vai ficar menos, ok? E aqui, aqui é a mesma coisa, olha, eu tenho uma soma, né? Então mais com menos vai ficar menos e eu tenho que encontrar também os denominadores em comum. Denominador comum entre 3 e 6, ok? Então a professora vai dar um tempinho para você resolver esse exercício. Professora, já volto! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Perceba que agora eu tenho que fazer menos 4 com menos 5. Gente, quando eu tenho sinais iguais, eu somo. Isso mesmo. Embora os números sejam negativos, eu tenho que somar. Eu tenho menos 4 com menos 5. Eu estou somando dois números negativos. Então, eu somo 4 com 5, que é 9, mas o meu resultado vai continuar sendo negativo. Beleza? Então, vai ficar menos 9 sextos, ok? Bom, eu posso simplificar essa fração? Devo. Lembra o que a professora falou no início da aula? Sempre que você puder, você deve simplificar a fração. Bom, então, tanto o 9 quanto o 6, eles são divisíveis por 3. O 3 é o máximo divisor comum entre 9 e 6. Então, a professora dividiu 9 por 3, que dá 3. A professora dividiu 6 por 3, que dá 2. E vocês viram o sinalzinho? A professora colocou de propósito aqui. Por quê? Mesmo que esse sinalzinho esteja só no numerador, significa que toda a fração é negativa, tá? Então, eu poderia escrever ou nesse formato, ou assim, ou colocar o sinalzinho de menos bem no meio da fração. As duas formas estão corretas, ok? Bom, então, na aula de hoje, nós falamos sobre a adição e a subtração de números racionais, parte 2. Na próxima aula, nós vamos falar sobre multiplicação e divisão de números racionais. Nós vamos fazer uma retomada sobre esses conceitos. Então, eu aguardo vocês, se cuidem e até mais. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho